Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje só trago-vos aqui uma reate ao Alfredo Morelos que é jogador do Rangers, tem 25 anos e estado fortemente como jogador do Porto. O Porto estava muito interessado nele, mas mesmo muito. Só que o Rangers está a pedir 15 milhões de euros pelo Alfredo Morelos. Entretanto, o Porto, se for para negociar com o Rangers para ter um jogador no plantel, o Porto negociará a partir dos 2 milhões de euros. Até agora ainda não houvesse nenhum contato em si formal de alguma proposta com o Porto, mas fontes revelas de acordo com a recorda e a bola, o Porto se fosse para fazer uma proposta formal era entre 2 milhões de euros, mas sempre para objetivos, só que o Rangers vai dificultar as negociações entre Porto. só que o Rangers está a dificultar as negociações exigindo 15 milhões pelo avançado colombiano de 25 anos. Na minha opinião, eu acho que o Alfredo Morelos é um bom avançado, já poderia ter dado um salto alto na carreira dele, já poderia ter dado um grande salto na carreira dele, poderia ter ido para a 1ª Liga ou para a Liga da Itália ou Espanha, porque eu acho que ele tem capacidade de ir para um Valencia, para um Villarreal, para um Overhampton, para um Everton também, para um Tottenham inclusive, e entre outros clubes. O Porto está muito interessado nele, já há quase 2 anos que o Porto está interessado nele, só que nunca consegui fechar a contratação dele e é basicamente isso, ok? Vamos aqui ver um vídeo de 6 minutos, um vídeo curtinho, que é para mostrar toda a qualidade e o porquê que o Porto quer o Alfredo Morelos, ok? Já sabem que o 1º Linho da Descrição é este vídeo que eu vou reger neste momento do Alfredo Morelos, o 2º caso, se vocês não me seguem no Instagram, sigam-me aí embaixo no 2º Linho da Descrição, já sabem como é que é, façam-me eu ir após 1.300 seguidos no Instagram, Vem para avisar pessoal, que no FIFA 18, eu chegava a usar muito o Alfredo Morelos para os monstros, carreiras com equipos da Anglaterra, da União Europeia, da Itália, etc. O Maradonao, eu gosto muito dele, gosto muito, muito dele. Pega, tem-me dado com o que quero esse. A boa posta, nada mal. Jesus, mano, eu gosto muito, filho, por caralho. Grande gol. Pé. Pusó que me sentou. Grande gol, se eu sigo. Tchiii. Pega. Já tô. Gol, 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 gol. Mano, eu não gosto muito dele, acho que é só uma finalização. Antes, não vou. O gajo aguenta muita pressão dos defesars adversários. Aê, que tempo boa mano. ele desmontou o chaval para que os resvele o tronho o grande negócio o que é este casco se eu outra vez e e eu tenho boa velocidade eu tenho boa velocidade grande cruzamento mais um ela é muito bom de cabeça em dualos aéreos ela é muito bom de cabeça eu sou gasta uma de cabeça o coração ganha roubando até que é pesado ai que ganha mais um gol é para cá não é é é pega grande paz grande paz grande paz sim senhor o as o o o o o o o o E o que vai fazer? Não, vamos fazer isto, o que é isso? Que puta de passe, mãe! O que é que é a f&$? O que é que é a passe? Mano, ali tu é um espaço, Shadrides. O que é isso? Isso é um salvo. Uh. Mano. o 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